Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, ou boa tarde, né? Enfim, meu nome é Gabriel Wednin, esse é o canal Senhor Ventura e hoje eu vou trazer uma coisa diferente para vocês vou trazer umas dicas de sobrevivência vamos lá então embarcar nessa aventura comigo? Vamos! Esqueci que hoje eu estou sozinho e estou aqui no meio da selva, isolado, vou passar uma noite aqui e nesse tempo que eu estarei aqui, vou dar dicas para vocês E você que não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e comenta isso ajuda muito eu Bom, hoje vou dar dicas para vocês simples falar sobre sobrevivência Sobrevivência é uma palavra que existe em vários termos e definições no entanto, eu gosto de definir a sobrevivência como um simples... Foi mal galera Como eu disse para vocês, eu estou sozinho aqui, sem meu câmera e a câmera escorregou simplesmente assim, acho que ela quer ir nadar ali no rio Enfim Como eu estava dizendo a palavra definição para mim é uma coisa simples adaptar-se Vou dar dicas para vocês para começar, então vamos? Bom, a primeira dica é Se você está perdido numa floresta, numa selva, em qualquer lugar que seja a primeira coisa que você tem que fazer é achar um abrigo um lugar protegido para você Vamos lá? Resolvi fazer o meu abrigo aqui em cima Por quê? Porque logo ali na frente tem um rio Vamos lá? Como vocês podem ver Isso é uma lona Por baixo dessa lona Tem bambus E embaixo tem esse papel de alumínio Eu resolvi fazer embaixo de uma árvore porque tem suspensão Bom Feito a barraca Como vocês podem ver O meu material para fazer a barraca É uma simples lona Bambu Que eu peguei aqui No bambuzal E uma árvore como suspensório Pois assim Eu não só tenho um lugar seguro para ficar Como um lugar protegido da chuva Agora Em segundo lugar Vamos fazer a fogueira Vamos lá? Vamos Bom galera Feito isso Eu acabei de fazer a fogueira aqui E já vou mostrar para vocês Bom Eu disse estar sozinho No entanto Na selva você nunca está sozinho Por exemplo Vou mostrar para vocês agora Duas aranhas Que estão A menos de 50 centímetros Do meu rosto Olha só Viram? Esses animais Esses pequenos animais Maravilhosos Maravilhosos Vão fazer companhia para mim A noite Bom Aconteceu um imprevisto Aqui galera Eu fui picado De remédios naturais No entanto Eu não vou abortar Se vocês se vocês molharem Se vocês molharem gente Isso faz um mal à saúde Danado gente Sério Isso pode tirar até uma lapa Para se proteger Para se proteger Não digo para fazer mal a alguém Nem contra nenhum animal Não Bom Eu preparei aqui a fogueira Deixei tudo pronto já Só falta acendê-la E gostaria de mostrar uma coisa para vocês Eu trouxe essa panela Que eu sempre trago Quando eu vou Quando eu vou para a selva E Aqui mesmo Nas arredondezas Eu recolhi Folha de goiaba Isso daqui Você coloca Drento Coloca água E ferve Vira um chá Assim Você não passa fome De você Fazer o seu acampamento E armar a fogueira A terceira coisa mais importante Que causa muito prejuízo No ser humano É desidratação Muitas pessoas Têm medo de animais grandes Cobras Animais Pensionhentos Essas coisas assim No entanto Água e sol Podem matar facilmente Uma pessoa Eu já vi especialistas Se dando muito mal Por desidratação É incrível Aqui na minha frente Eu estou vendo muitas borboletas Borboletas lindas Eu vi um casal de borboletas Todo amarelo E teve um também Que era todo azul Só que Azul e preto Está quase anoitecendo E eu vou tomar banho No rio aqui Porque quando anoitecer Eu gosto de ficar na minha barraca Eu não gosto de sair Muitos animais Muitos predadores Caçam à noite E isso é um perigo Para o ser humano Então essa é uma outra dica Para você Não saia à noite É uma coisa muito perigosa Principalmente por você Não ter visão noturna Esses animais Os predadores Além deles terem visão noturna Eles tem também Uma audição E um olfato excelente Entendeu E aqui Eu vou mostrar para vocês Tem muita pegada De gato do mato E galinha selvagem E isso é uma coisa Muito perigosa Entendeu Vamos lá Bom galera Depois desse maravilhoso banho Sinto até mais limpo Eu deixei o chá Para ferver E vou mostrar para vocês Uma técnica bem legal Como eu tinha falado para vocês Eu coloquei folhas de goiabeira Para fazer chá Só que se você não deseja Pegar Simplesmente pegar e beber Quiser coar Entre aspas E não tiver um coador Você pode usar Uma camiseta Como? Vou mostrar para vocês Ó Vou mostrar para vocês Pegou Aqui Colocou aqui Tá vendo? Dá uma afundada Aqui ó Com o dedo mesmo Assim ó Entendeu? Aí você vai pegar o chá E vai despejar Como vocês podem observar Ele fica Totalmente puro para beber Falta açúcar Mas ficou bom E se você estiver na selva Isso pode ser realmente Uma coisa que pode salvar A sua vida Bom Vamos para a próxima curiosidade Agora Bom Essas foram algumas dicas Outra coisa Que vocês devem tomar cuidado Pessoal É quando vocês forem Calçar o sapato De volta Sempre verifique Se tem alguma aranha Entendeu? Porque realmente Aqui é a selva Não é uma brincadeira Entendeu? Eu espero ter dado Algumas dicas Que possam ajudar vocês Mas espero realmente Que vocês nunca Precise usar isso De uma forma urgente Eu vou para a minha barraca Daqui a pouco já Pelo jeito Vai chover Isso daí não é Uma das melhores coisas Que podia acontecer comigo Né? Amanhã eu vou postar Esse vídeo Hoje é terça Amanhã eu vou postar Ele quarta Mas Muito obrigado galera Se inscreva no meu canal Deixa seu like Inscreva-se Compartilha com o pessoal Aí Chama toda a turma Muito obrigado Viu pessoal? Bom pessoal Eu tenho uma coisa especial Para vocês Que eu achei Uma dica muito valiosa Se você está passando Fome na selva Você pode Procurar Embaixo de Pedras Troncos Secos Mas Tomem muita cautela Porque podem ter Animais peçonhentos E eu encontrei Essa belezura Aqui Essa minhoca E na selva Nada é um desperdício Tudo é comida Ou é comida Ou é veneno Então Sabe o que eu vou fazer? Se você falou Jogar fora Enganou-se Eu vou comê-la Pois é galera Minhocas São ricas em fontes De proteína E eu vou comê-la Aqui na minha frente Tem uma bela cachoeira Um lugar lindo Uma vista espetacular Está escurecendo Daqui a pouco Eu já vou me recolher Para a minha barraca Aquela que eu mostrei Para vocês Vou passar a noite aqui E logo de manhã Vou postar esse vídeo E aí? Vocês estão prontos Crianças? Bom Tem gosto de Lasanha Brincadeira Tem gosto de terra Bom É isso aí galera Tomem muito cuidado Bebam água Não machuquem os animais E é isso aí Galera Desculpa a desfocagem Da câmera Ela está bem ruim Está acabando a bateria Eu tentei fazer vários takes Mas não deu certo É isso aí galera Última dica da noite É Façam suas necessidades Longe da cabana Por motivos óbvios E Tenham uma noite selvagem galera Fui E aí É E aí Obrigado por assistir.